Nossa que coisa mais linda, que coisa mais bela Será que vale a pena? Ficar com essa morena Pode ser coisa mais linda, essa flor mais bela Será que vale a pena? Tô fora de problema Cê vai pra festa, eu vou também Tu vai pra farra, eu vou também Mas quando doer, tu volta pra mim que eu sei Cê vai pra festa, eu vou também Tu vai pra farra, eu vou também Mas quando doer, tu volta pra mim que eu sei Cê vai pra festa, eu vou também Tu vai pra farra, vai pra festa Cê vai pra festa, eu vou também Também Subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro, vai doer Nossa, que coisa mais linda Será que vale a pena Ficar com essa morena Pode ser coisa mais linda Essa flor mais bela Será que vale a pena Tô fora de problema Porque você vai pra festa Eu vou também Tu vai pra parra Eu vou também Mas quando doer Tu volta pra mim que eu sei Você vai pra festa Eu vou também Tu vai pra farra Eu vou também Mas quando doer Tu volta pra mim que eu sei Você vai pra festa Eu vou também Tu vai pra farra Vai pra festa Você vai pra festa Eu vou também Também Subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Ski, ski Ski, ski, ski Ski, ski